Olá, sou o Márcio Doutori para o Minuto Náutico. A dica hoje é como colocar uma carreta de barco aqui atrás de mim no teto, sozinho. Bem-vindo a bordo. Está vendo essa carreta aqui? Olha aí. É uma carreta de um bote inflável, um flexbote, SR12, 3,5 metros. É uma carreta pequena, sim, é uma carreta pequena, mas não é tão leve assim. Imagina uma carretinha dessa de madeira, roda de ferro, eixo de ferro, suspensão, é uma carreta rodoviária, deve pesar uns 150 quilos, por aí. Talvez um pouco mais. Então, não é uma carreta leve. Agora, como é que a gente consegue pôr essa carreta lá em cima? Bem, assim, olha, usando isso aqui, olha, isso aqui. É uma talha. Então, como é que a gente consegue pôr essa carreta lá em cima? Assim, usando uma talha. O que é uma talha? São roldanas, está vendo aqui? São roldanas. Tem duas roldanas aqui e duas roldanas embaixo. E um cabo. Essas roldanas têm o papel de reduzir o esforço. Então, eu aqui, eu tenho quatro roldanas. Amarrando aqui em cima, eu tenho uma redução de quatro para um. Ou seja, se eu pegar um peso de 10 quilos, eu faço uma força de 2,5 quilos. Se eu pegar um peso de 100 quilos, eu faço uma força de 25 quilos. Um peso de 200 quilos equivale a 50 quilos aqui. Então, tem bastante cabo sobrando, né? Então, isso aqui é uma talha de fazer, laborar. Quer dizer, é uma talha de fazer um trabalho. São um conjunto de roldanas. A gente chama em náutica de moitões. Isso aqui, onde eu compro esses moitões? Isso aqui é feito para veleiro. É feito para vela, para veleiro. Então, isso aqui a gente compra em lojas de equipamento de barco à vela. Isso aqui é fabricado, esses moitões são fabricados no Brasil pela Nautos, no Rio Grande do Sul. É um fabricante brasileiro com uma qualidade internacional. A gente encontra isso aqui no Mercado Livre, encontra na internet. Esse aqui é um cabo de 6 milímetros, pode ser um de 8 também. Tem que ser o comprimento do cabo o suficiente que você possa trabalhar. Então, isso daqui, com esse aparelhinho aqui, vou pôr aqui no chão, ver se dá para ver melhor. Com esse aparelho aqui, a gente consegue, eu consegui, na verdade, levantar essa carreta. Mas, afinal, como é que eu fiz isso? Então, primeiro, tem que ser um teto que tenha apoio e resistente, como teto de garagem de madeira, é cheio de viga. Essas vigas aguentam, mas essas vigas aguentam esse esforço. É bom conversar com o engenheiro, com o arquiteto da sua casa, para ver se a sua garagem, também, a estrutura do telhado da sua garagem, suporta um peso dessa carreta aqui. Aproximadamente 150 quilos, eu falei. Aí, como é que eu fiz? Bem, estão vendo essa parte onde está presa a parte dianteira, né? Essa parte dianteira da carreta. E aqui, onde está presa a parte traseira da carreta. Na verdade, tem um cabo aqui, esse cabo, tá? Aqui, eu emendei esse cabo aqui, ligando as duas partes. E lá, na frente, eu fiz a mesma coisa. Tem um cabo aqui. E eu acabei suspendendo. Como é que eu fiz? Eu tinha duas talhas dessas que eu acabei de mostrar. Então, eu usei duas. Mas pode fazer com uma só. Se eu coloquei essa carreta sozinha aqui, não. Eu coloquei ela quase até o final sozinha. Só a última parte, apareceu um amigo e pediu para me ajudar. Mas, faltavam 30 centímetros. Era só trabalhar mais um pouco e eu teria posto ela sozinha. Então, é perfeitamente possível, usando aquela talha. Como é que a gente faz? A gente vai indo aos poucos. Você levanta um pouquinho na frente, amarra. Vem para trás, posiciona a talha aqui atrás, levanta um pouco e amarra. Depois, vai para frente, vou pegar a talha aqui, posiciona a talha lá na frente, amarra na viga, claro, né? Amarra aqui na viga. Tem que ter vários cabos para ajudar. Amarra na viga, puxa mais um pouco. Amarrei, vou lá para trás, puxa mais um pouco. Então, a carreta vai subindo, inclinada para frente ou para trás. É assim que a gente faz, até a gente chegar na altura desejada. Chegando na altura desejada, eu pego, aqui eu tenho quatro cabos auxiliares, né? Esses cabos pretos e amarelos. E fui amarrando a carreta com os pontos reforçados. Então, é assim que a gente faz. Usando uma simples talha dessa daqui, que reduz o esforço em quatro vezes. Tem talhas que reduz o esforço em seis vezes. Tá? Seis para um. Essa daqui é uma quatro para um. Mas isso daqui já resolve, nesse peso da carreta. Se fosse mais pesada, teria que ter uma talha mais reforçada. Mas essa é a dica. Uma simples talinha desse daqui, um conjunto de cabos, né? De rodanas, quer dizer, um cabo. Eu consegui levantar essa carreta. Tirei ela do chão e pus ela 30 centímetros abaixo onde ela está. Os últimos 30 centímetros eu tive uma ajudinha. Mas era só ter mais paciência, um pouco de paciência e eu teria posto sozinho. Então, essa é a dica. Isso aqui não serve só para carreta. Serve para um caiaque. Serve para um veleirinho. Um laser, um holder, um open beak. Qualquer outro brinqueiro que a gente tem. Pode ser um caiaque mais pesado. Que a gente queira guardar no teto da garagem para não atrapalhar. Uma simples talha resolve nosso problema. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Láutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe. Isso nos ajuda bastante. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.